O Parnaíba Esporte Clube segue firme em sua preparação para o início do Campeonato Piauiense de 2014. O time estreia no próximo domingo, dia 26, contra o River em Teresina. Está bem entrosado, chegou o Robinho aí para ajudar a gente, um reforço. E o Wesley e o Sá, que é o Meia. E estamos aí fechando o grupo aí, com fé em Deus, na estreia, já saí em busca dos três pontos lá em Teresina, que é muito difícil contra o River. É um clássico agora, que todo mundo sabe. O Tubarão do Litoral tem contado com o auxílio de uma equipe de fisioterapeutas, em diversos treinamentos para reforçar a parte física. A gente está com a equipe aqui de sete fisioterapeutas, que é lá da clínica. Estamos começando um trabalho com o Parnaíba, começamos semana passada, fazendo a questão da avaliação. Para ver a questão de peso, altura, como é que está a parte da musculatura. E hoje a gente começou, já essa semana, a partir do treinamento mesmo funcional. O que se chama treinamento funcional para a parte do futebol, para eles desenvolverem mais a questão do condicionamento físico e até para evitar lesões. O nosso exercício é através de propriocepção, para fortalecer e o principal, evitar a lesão dos atletas. Na semana da estreia, o técnico Jorge Pinheiro aproveita os dois últimos amistosos para corrigir pequenas falhas. Tivemos os dois amistosos que a gente programou e houve erros, lógico, e nós temos tempo de corrigir. Hoje nós estamos praticamente encerrando aqui a fase preparatória da parte física, com esse trabalho de avaliações que vocês presenciaram. E a gente espera que com esse terno da parte física e com os dois amistosos que deu para a gente fazer análise, a gente possa tentar fazer com que, como eu digo sempre, o maior desafio é fazer com que a equipe do Parnaíba continue sendo vencedora. Então é isso que eu tenho que fazer, procurar dentro dos trabalhos que foram realizados, de trabalhos físicos, técnicos e os dois amistosos, a gente possa ter uma conclusão exata e possa ter dentro das nossas definições o acerto que todo mundo espera. A diretoria Azulina deve protocolar junto à CBF um pedido para que a primeira partida da Copa do Brasil contra o Ceará não aconteça em Teresina, mas sim aqui em Parnaíba. Mas caso a CBF bata o martelo para o jogo na capital, a Fundesp já garantiu a disponibilidade do estádio Albertão.